Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Quinta-feira é nóis, aqui outra vez, oi Ligia. Olá, ouvinte, olá você de todo o Brasil, Missão Impossível no ar. É quinta-feira, é quinta-feira, vamos ferver e aprontar a tarde inteira. É quinta-feira, é quinta-feira, o Bob e a Ligia animam bagunceiras. Bagunceiras? Ah, tem que fazer uma graça, né gente, pelo amor de Deus, é um programa de humor, é o que rimava, se eu falasse bagunceiroso não ia dar liga, Bob. É isso aí, liga, liga Mendes, liga aí. Missão Impossível, Jovem Pan. Alô, Missão Impossível, quem está falando? É o Emerson. O Emerson, de onde é o Emerson? O Emerson. Belém, Pará. É Emerson ou é o Emerson? Não, é Everton. É Everton, erramos feio. E você mora em Belém do Pará? Ah, isso mesmo. Já te amo, você sabe, né? É, Guilherme, eu tô muito nervoso. Não, vai passar, imagina, nada que a gente almoçando um pato no Tucupi, lá no Manjar das Garças, dando um rolezinho, tomar um sorvetinho de cupuaçu no porto, depois dar um rolezinho de barco dançando um carimbó, hein? Hã? Hã? Preciso ir pra lá, não conheço, Belém. Não conheço. Tem que conhecer, Bob. Pra mim, o lugar que eu mais gosto de todos, assim, um lugar especial no Brasil seria lá. Quem sabe nas férias? Eu acho lá em Maravilha. Eu fico feliz em saber isso. Nossa, eu acho aí especial demais. Eu gosto muito das pessoas, muito da parte cultural, é a natureza gritante, é, cheiro, sabores. Eu que sou alucinada com esse trem de comida, de tudo. Ah, bom, né? É um sucesso. Ô Everton, quantos anos você tem? Eu sou muito fã de vocês. Obrigado. Obrigada, meu amor. Mais meu, né? Por favor. Com certeza. Ah, ele não é bobo, né? Lógico. Ai, Bob, não tenta. Sempre quando é negativo pra você, você tenta colocar... Até eu sou seu fã, tá? Não vou ser meu fã. Obrigado. Quantos anos é, Everton? Eu tenho 23. Voz de velho. Tem voz, é, de mais velho. Ó, o invejoso já falou de velho. Voz de velho. Voz de homem, maduro. Qual a sua altura e peso? Eu tenho 1,73 e o meu peso é 72. Tá bem. Obrigado. O que você faz em Belém, Everton? Eu sou só estudante mesmo. Do quê? Oi? Segurança no trabalho. Segurança no trabalho. Isso. Muito bem. E quem é você no Zodíaco, Everton? Eu sou o pisciano. Ai, que tudo. Adoro. Conte-nos a sua história. Abra o seu coração. Então, na verdade, eu já vim me mandando há um bom tempo mensagem, né? Pra missão. E eu acho que eu já até resolvi as situações que eu queria, mas eu queria, então... São milhões, Emerson, são milhões de e-mail aqui de todo o Brasil. Everton, são milhões de e-mail. É, Bob, tosco. São milhões de e-mail. São milhões de pessoas querendo participar. Então, por isso... A sua jovem é muito gostosa. Ah, eu não posso falar no seu ouvidinho assim, mas... Pode parar. É, Everton, um beijinho gostoso, um mordidinho no lóbulo. Parou. Lóbulo é legal. Lóbulo. Lóbulo. E qual foi a história que você falou que acha que já resolveu? Na verdade, eu queria que você ligasse pro Felipe Jair hoje. Ah! Ele tem! Nossa Tâmara. É uma Tâmara. Maravilhoso. Uma Tâmara. Você é uma uva passa, Bob. E eu sou um pêssego. Eu sou um maracujá. De gaveta. Exato. Ainda dá um caldo. Eu sou um maracujá doce. Oi. Fala, El. Pois é, eu queria ligar e... E você é com fruta. Queria que eu te falasse um pouco. Cada um é uma fruta. Qual é a sua? É, ou é o Bob. Uma maçã. Uma maçã? O pecado? Mora ao lado? É. Então vamos ligar. Quanto tem? O Bob é seu namorado? Aham. Há quanto tempo? Há um ano e três meses. E o que houve? Na verdade, é como eu te falei, teve uma situação que a gente acabou brigando, mas... É, já foi resolvido, mas eu queria melhor que se declarar. Claro, pra não perder a oportunidade. E a gente é muito foda do programa. Ai, que tudo programa bomba aí. Eu quero ir pro Belém. Oi? Vocês podiam fazer uma campanha. Hashtag Missão em Belém pro povo da Jovem Pan levar a gente aí. Eu queria muito aplicar o Bob, senão vou ter que pagar tudo. Com certeza. Com certeza, ia ser muito firme. Vamos ligar, senão tem que pagar a viagem do Bob. Saco esse peso moro. Eu pago. Eu vou de bike pra Belém. Vai, Bob. A gente vai em anos diferentes. Qual que é o nome dele, Everton? Eu tô muito feliz. Eu também tô feliz, Everton, por você. Qual que é o signo do Felipe? É, touro. Touro. Eu gosto de Taurino. É bom que ele cuida dos bens. Ah, muito bem. Vamos ligar. Fica na linha, Everton. Aguardo. Missão Impossível. Já vem. Ei, Missão Impossível. Belém do Pará, sempre na escuta, sempre bombando, Missão em Belém. O Everton mandou pra cá o e-mail e falou, olha, mandei várias vezes. Eu tinha, eu havia brigado com o Felipe, sabe? Deu um problema no nosso relacionamento. Até resolvi a história, mas quero continuar. Sim, quero participar. Mandou outros e-mails. Ele quer apenas se declarar para o Felipe, que agora está tudo bem. Namoro de mais de um ano. Então vamos ligar para Felipe. Alô? Felipe? Oi. Tudo bom, Felipe? Ânimo, Felipe. Você está no Missão Impossível, Jovem Pan, Felipe? Opa, oi. Oi, gato. Evil, Evil, Evil. É o Missão Impossível? Eu não estou acreditando, Lilian. Ai, amigo. Meu amor, não acredita nisso, cara. Somos nós, baby. Nosotros, carinho. Ô, Felipe. Ai, a gente já te amou. Conta tudo. A altura de azul, cabelo como, malha. Qual a sua idade? Tenho 20 anos. A altura? 1,60m, Lilian. Acredita nisso? Meu marido tem 1,69m. Quando ele está de salto, né? Agulha, quase. Mas, tipo, eu sou muito pequeno. Meu Deus do céu. Você é do signo de touro. Isso, signo de touro. Interesseira. Interesseira. E me conta uma coisa. E o Boff é bom? Mesmo? Ah, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais fortudas do mundo depois de ti, né, Lilian? Porque com toda essa beleza, só tu mesmo. A Lilian é sortuda porque está ao meu lado. Ah. Ah? É isso. Então abram os corações. Everton. Oi. Fala, gato. Oi, Edgar. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu acredito que estou feliz. Sério. A gente é muito fã. Muito fã. Eu estou me dizendo, na verdade, já tinha um tempo que eu vim, né, mandando mensagem, quase que todo dia. Só que, como eu falei, a gente já se resolveu. Então eu queria dizer que eu amo muito, muito você. E eu estou muito feliz, muito feliz de estar ouvindo. Isso é impossível. Amor, eu estou muito nervoso. Eu não estou nervosão. Pois é. Eu não estou acreditando nisso. Um ano, quatro meses. Muito feliz, muito feliz. Eu também amo. Eu amo muito, 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 muito mesmo. Você sabe disso. E detalhe disso. Ninguém sabe. O que você falou? Tem um detalhe aí que ninguém sabe. Eu não entendi. Pode me contar esse detalhe. É uma pinta na virilha. Gente, na verdade, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, entendeu? Ah, entendi. Por quê? Por vários motivos. É uma coisa que a nossa família é muito, sabe, assim, acaba sendo muito, como é que posso dizer, padronizado, entendeu? Eles são, acabam que não aceitariam, entendeu? Então a gente mantém, se mantém sempre no anonimato, tipo, aos olhos de todos, é só amizade, entendeu? Eu conheço. Então sabe quem vocês podiam aconselhar? Você é Bob. O Bob. Bob tá por um tris, meu filho, pra sair da caixa. Sei. Tá. Bora, Bobinho. Não, 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 não. Não, o Bob, o problema é que o Bob, ele ainda é tão, a coisa tá tão, assim, na cabeça dele misturado num remix que ele gosta de trava. O que eu tenho a falar é que vocês devem continuar como são, de cara, nessa leveza e no astral gostoso. Depois ninguém tem que provar nada pra ninguém, não. Se vocês conseguirem fazer no tempo de vocês e tudo da maneira que quiser, isso que é o certo. Você só tem que se respeitar, sabe? Até às vezes se magoar alguém, sabe, sinto muito, mas problema é um pouco da pessoa, porque ninguém tem a ver com esse tipo de escolha. Isso aí é só entre vocês dois. Que vocês sejam felizes, que vocês honrem a possibilidade de serem um casal no ano que a gente tá agora, sabe, assim, e ocupem um espaço. Faça tudo o que tem direito. Sejam muito felizes, porque as pessoas, o mundo precisa de saber aceitar a gente, os outros, o outro. Saber aceitar que cada um é do jeito. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Pra eu entrar no meu trabalho aqui, que diferença faz na hora de apresentar a rádio ou a minha opção sexual? Nenhuma. Não faz a menor diferença com quem eu durmo, pra tá falando aqui. Então, cada um cuida do seu nariz, vocês sejam felizes, ocupem espaço, não se intimidem, não se escondam de nada, só quando vocês realmente quiserem. Tem hora que é mais fácil a gente ficar calado. Sim. Mas não deve, não deve. Ocupa o espaço, porque foi difícil. Cada hora a gente ganha mais espaço pra sermos autênticos, pra falar o que pensamos e sentimos. Cada vez mais a gente não pode voltar atrás. Então, vai ser feliz. Beijar na boca e os incomodados que se retirem. Tá bom, meninos? Ai, Lígia. Meninos? Eu não tô acreditando. Então, ó, vão lá. Felicidade pra vocês. Vão curtir, vão ferver. Tô ficando demais. Demais mesmo. Lígia, Lígia. Meu Deus. Eu não tenho nem... Não sei nem o que eu falo pra você. Tchau, meninos. Beijos. Beijo. Gente, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, até mais. Um beijo na noquinha, um beijo com mordidinha, um beijo gostoso. Acesse o site da Pan e conte sua história. Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. Olha, é o seguinte, temos aqui a nossa castanha, a nossa querida castanha, teve uma ideia. Ela está sapeca hoje. Ai, vai melhorar tanto o ambiente familiar. Bom, marido de castanha. Fez aniversário ontem. Certo, gata. E ontem, não teve jeito, eu viajei aqui durante o programa e não lembrei, eu já estava com essa ideia aí na cabeça, de passar um trote. Vai sacanear o marido. Sacanagem. E aí nós chamamos um convidado que participa do programa Pânico. Ele, querido, lindo, gostoso. Fala, gata. Gente, babado, eu fiquei sem ar, eu fiquei sem reação agora, porque toda vez que eu venho pra cá, eu já me sinto em casa, porque esse programa é bafônico e ninguém tomba, né? Isso. Então, como aqui causa bastante, eu já fico assim, já nervoso, você sabe o que eu vou falar, né? A Eric tá querendo ser assídua, hein, gente? Quer ficar no missão. Ai, gente, eu amei, eu gostei, porque aqui, gente, é muito bafão, que causa muito. Então nós vamos ver se agora você vai ser bom mesmo, hein, Eric? Ai, querido, eu vou fazer direito pra representar. Você vai representar, né, que é um maquiador. Ninguém tomba. E vai ligar pro marido da Lígia, passando um trote. A da Lígia do Dado. Isso. Escolha um nome pra você. Ai, Chiquinho X. O nome de bicho é maquiadora. Chiquinho X. Chiquinho X. Então vamos ligar pra ele, é com você, Eric. Alô? Alô, boa tarde, Dado. Isso. Oi, Dado, tudo bom? É o Chiquinho X, querido. Quem? Chiquinho X, da TV. Não entendi o seu nome. Chiquinho. Chiquinho? Maquiador da TV, menino. Você não lembra de mim, não? Eu sempre maquiava a Lígia. A gente se encontrava em eventos, nas confraternizações, nas festinhas. Ah, tudo bem? Tudo bom, amigo. Ai, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô assim, chateado, constrangido, com vergonha. Assim, eu tô meio tenso, na verdade. Porque assim, eu tenho umas coisas pra lhe falar. Porque eu não sei nem como eu começo a te contar esse babado. Porque você sabe que quando as coisas de relação, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu gosto muito de você. Eu acho você bafônico. Eu acho você lindo, gostoso, apetitoso. E sinceramente, amigo, eu era muito amigo da Lígia. Muito amigo mesmo. A gente trocava muitas relações, muitas confidências aqui na televisão. Ela me falava das viagens que tinha com você. Me falava das brigas, das discussões, das coisas em casa. Contava tudo. Da vida familiar dela, da mãe, do pai, contava tudo. Ai, assim, sabe, amigo? Eu fiquei meio sem saber como eu te falar. Não sei se eu falo pra você, não sei se eu não falo, se eu conto, se eu não conto. Porque assim, tá um zum zum aqui na televisão. Eu não falo mais com a Lígia. Ela mudou muito, estrelou, subiu pra cabeça, entendeu? Realmente, ela é uma pessoa muito boa, uma apresentadora maravilhosa. Ela é uma diva. Mas, meu amor, mais diva do que este que um X não existe, entendeu? Melhor do que ela sou eu. Então, o que eu quero lhe falar é o seguinte. Abre o olho, amigo. Abre o olho. Porque o zum zum daqui é o seguinte. Você lembra que ela vivia com o diretor no telefone pra cima e pra baixo, tracou o WhatsApp? De madrugada, passando pauta, saía pra reunião. Você lembra disso? É. Então, o bafo é o seguinte. Acharam algumas fotos aqui. Eu entendi. Fazeram umas fotos o quê? Fizeram umas fotos. Tem foto pra provar. Que ela tava de rolo com o ex-diretor dela. Ah. E aí eu falei. Mas não tem jeito, assim. Tipo, eu tenho que contar pro Dado. Eu não posso ficar sem deixar de contar pra ele, entendeu? Porque isso é uma situação muito difícil. Isso é um constrangimento, entendeu? Porque ela fingia um amor por ele. E ela tem caso com o diretor, querido. Tem que abrir o olho. Que diretor é esse? É um senhorzinho, meio que... Um coroa gostoso, saradinho. Diretor de que empresa? Daqui da televisão. Mas qual televisão? Ivel, Ivel, Ivel. É, o Missão Impossível. Ai, Dada. Ai, gente, querido. Mas não pode falar nome de TV nenhuma. Tava tremendo, hein? Dado, você estava com ódio ou você sabia? Não, claro que eu sabia. Mas eu queria que ele falasse alguma coisa específica. Tava muito vago, entendeu? Você tinha que xingar ele, ô seu vagabundo, também. Você tinha que virar pra ele e falar o que você tá falando da minha mulher, bichinha nojenta. Mas é... Mas é... Mas é... Calma, eu ia chegar nessa hora. Eu só queria saber que você tava mentindo ou não. Você já tava nervoso, né, baixinho? É, o Dado tava com ódio já. Na verdade, eu vou fazer tudo o que você quiser. A gente vai namorar, vai ter beijinho, massagem. Hoje tem. É, tô ligando pra falar que eu te amo muito. Que é incrível ser casada com você. Que a gente aprende junto. Que a gente cresce. Obrigada por me aguentar. Obrigada por... Por tudo. Por tudo que a gente vive junto. Adoro a sua companhia. Não me imagino nunca com outra pessoa. Te amo. Já são seis anos. Ou seja, canonizados seremos os dois. Coitado do Dado. Por você aguentar. Você é muito bacana. Muito especial. Claro que vai ser cobrado de você não ter me defendido, tá? Eu que te agradeço, meu amor. De poder envelhecer mais feliz ao seu lado. Quem que tá envelhecendo na história? Ele. Ele que tá envelhecendo. Não sei o que eu tô ficando mais velho hoje. Passou mesmo sua raiva? Passou mesmo? Já, já passou, cara. Jura? Eu nem fiquei com raiva, não. Só com ódio. Só queria entender a situação que tava acontecendo. A ligação totalmente... Hora nenhuma você pensou que fosse a gente? Fora de hora. Nada a ver. Parabéns, hein? Tô esperando pra você pagar aquela. Pode deixar, Bob. Valeu. Obrigado. Um abraço. A ideia foi toda do Richard, viu? Parabéns, Dali. Se eu quero a torta. A ideia foi do Richard. É, eu pego ele. Pode deixar. Não, deixa que eu pego aqui. Eu resolvo com ele. Tchau. Até mais. Amor, amor. Obrigado, minha linda. Eu te amo muito. Tá, você jura que você não ficou com raiva de mim? Não, claro que não, meu amor. Não ficou com raiva de você nunca. Beijo. Feliz aniversário. Na Jovem Pan. Missão Impossível. Alô, Missão Impossível. Quem está na linha? É o Thiago. Oi, Thiago. Beleza? Beleza. Fala de onde? Fala de Vitória, Espírito Santo. Ei, que maravilha. Quantos anos você tem, Thiago? Eu tenho 34. Qual a sua altura, Thiagão? Ah, eu tenho 1,80. Ah, tá pesando quanto? Gostei, gostei. Valorizei. Homem grande, hein? Tô pesando 88 quilos. É, signo? Eu sou tudo. O que que você faz em Vitória, Thiago? Então, eu sou analista de sistemas. Eu trabalho desenvolvendo softwares, né? Fala, meu amor. O que que você precisa da gente? Então, olha só. Eu queria fazer uma homenagem pro meu namorado. Ele é americano, tá? Ele mora nos Estados Unidos. Não fala nada de português, obviamente. Então, eu queria que só fazer uma homenagem, porque a gente tá tão bem. Hoje, exatamente hoje, incrível que pareça. Hoje a gente tá fazendo 11 meses de namoro. Assim, foi uma coisa mágica que aconteceu entre a gente, entendeu? Eu digo que foi um presente de Deus mesmo ter colocado cada um, né? Assim, cada um, né? Na condição que a gente tá hoje, namorando. Eu não fiz um cruzeiro pra... Eu fiz um cruzeiro pra Mecari, que tá indo de Miami. Eu até achei que você estaria nesse cruzeiro, porque eu soube que você tava indo pra Miami pra passar o Réveillon, eu passei o Réveillon em Miami. Mas aí eu encontrei o amor da Réveillon. Eu só queria fazer uma homenagem a ele em um deles, né? Porque aí, quer dizer, eu não sabia nada de um deles. Eu tô estudando tem 11 meses e eu acho que eu tô... Acho que eu me saí muito bem, né? Vamos tentar, né? Fazer essa homenagem. Ô, Tiago. Pô, mas como você administra? Ele tá lá... Ele tá em Miami e você em Vitória. Não, eu não moro em Miami, não. Ele mora em Kentucky. Em Louden. Em Louden. É a cidade de Kentucky. E a gente namora por telefone. Você fala todo dia, né? E eu estive lá agora em setembro também. Tive um mês lá com ele, entendeu? Tive um mês e eu conheci a família dele. Eu conheci amizade dele. Foi muito feliz. Maravilhosa. E eu pensei, eu entendi, eu entendi o mês do meu inglês também, né? Isso é gostar pra valer, né? E a gente vai namorando aí depois. Isso é gostar pra valer, porque tá longe. Ele vem pro Brasil quando agora? Ele vem em março. Em março. Não, março não, abrilhinho. Ele vem em abril para o meu aniversário. Aí eu vou no ano que vem de novo. Aí a gente tá de mim também. Ele é um cara muito maravilhoso, ele é muito carinhoso, entendeu? Tem esse senso de humor maravilhoso, sabe todo mundo rir. É uma coisa impressionante. Eu acho que eu queria ligar pra ele e dizer o quanto eu amo ele, entendeu? Então vamos para essa ligação internacional. Ai, gente, que delícia. A gente tem que ferver em Miami juntos. Mas é na Miami, onde ele tá? É Kentucky, né? Ele tá em Kentucky. Kentucky. Bom, vamos lá para ligar para o Michael. Então fica na linha, meu querido Tiago. É tipo Vanilla Ice da vida, não? MC Hammer. Obrigado, produção Richard, meu querido. Missão Impossível. Jovem Pan. É a Missão Impossível Jovem Pan. E temos um caso internacional. Veja bem. O Tiago de Vitória, Espírito Santo, foi para um cruzeiro, foi fazer um cruzeiro pra Miami e conheceu Michael. E aí foi amor à primeira vista. Ele falou, olha, o homem da minha vida. O Michael é de Kentucky. Só que o cara só fala inglês. Então você fala porque o meu inglês é péssimo. Não, Bob, eu sei que vai falar. Faz questão de ver o Bob falando. Meu inglês é péssimo. Como que o cara chama? Michael. Michael. Hi, this is Michael. I'm away from my phone right now. But if you leave me a name and I don't know what I'm going to. I'll be glad to get back with you. as soon as possible. Thank you. Have a good day. Have a good day. Hello. Michael. My name is Ligia. And now you are on our phone. Evil, evil, evil. Missão Impossível. Mission Impossible. Next to me, Bobby Fernandes. is the most stupid. Happy, yo. Most fucking bitch in Brazil. And your boyfriend is out of your town, but it's now on the line in our show. And please, Tiago, leave a message for Michael. Hey, Michael. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. I am here in a radio program and I want to tell you that you are so important in my life and I love you so much. You know that I am so happy with our relationship and I will spend all my life in your side, baby. He is saying that you are so happy with my life, baby. Please, come and stay in my life. I pray every day for us and our relationship with them. I am so happy with you, baby. I love you so much, baby. I love you so much, baby. Okay? Grammy do Missão. Wow! I should have started at the beginning. But, Michael, when you come to Brazil, visit us now, a lot of kisses for you, a lot of love in your life. Your boyfriend is very handsome and my... How do I say my companion? I forgot. In show my partner on the radio show. Okay. It's look like a... Look like handsome too. So if you change, if you want to change your boyfriend, I have an option here, okay? Michael, kisses. Kisses, kisses. Falei brincando, tá? Kisses, kisses. Tava oferecendo o Bob, gente. Nesse momento eu falei que o meu parceiro de programa também era... Tipo, quase gatinho. E que se o Michael tivesse a perigo, a gente oferece o Bob. Tá, vamos fazer um intercâmbio. O Bob faria... Ô, o Bob certeza que pra fazer uma viagem pra gringos, ele virou... Não, 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 parou. Mas na hora, é muito pouco pra ganhar a viagem agora. Pode desligar o Michael, gente, que ele tá ouvindo isso tudo. Não tá mais não, ah. Felipe. Thiago. Thiago. Desculpa, que o Felipe acabou de mandar uma mensagem aqui. Que bom, então. Então, vamos ligar de novo depois, só pra gente exercitar o inglês? Não, pode, com certeza. Tá bom, eu vou falar com ele também, se a gente vai ligar pra ele, pra ele ver se da frente o telefone. E ele também vai entrar no site da Jovem Pan, o Missão com a Legenda em Inglês. Isso. Pra pessoa poder entender. Aí vai ser maravilhoso. Tá. Thiago, felicidades pra vocês. Pra você e seu americano, tá bom? Tá bom, então, Bob. Gente, um beijo pra vocês. Eu te amo. Eu também, meu amor. Muito louco, cara. Eu espero ver você em Miami. Eu vou estar em janeiro, viu? Janeiro, meu roteiro é jamaica, Miami e sambar. É, jamaica é delícia. Eu amo jamaica também. Uuuuh. Olha lá. Liga lá. Eu tô com o meu açude também, cara. A gente tem que tomar uma champanhe lá, cara. Entendeu? Ai, vamos na hora. Vamos no Shore Club tomar uma em Miami. Eu sei que você gosta. É, eu vou ficar no The Edition. Você pode tomar um drink, a gente pode tomar uma champanhe na piscina do hotel. Fala, Bob. Lígia, você é a musa gay, hã? Bob, não vem com essa inveja, não. Tá, você é a musa gay. Eu sou descolada, querido. Significa o gay, significa que você tá bem na fita. Você prefere ser a musa do Júnior da banda. Beijo, mano. Até mais, Thiago. Beijo, amor. Falou, gente. Um beijo. Beijo, amor. Tchau. Vambora, amanhã tem mais. Por hoje é só. Já está chegando a hora de partir. Então amanhã, sexta-feira, esperamos vocês aqui já no Clima de Fim de Semana. Tchau, minha castanha. Tchau, querido. Amanhã estaremos de volta felizes da vida, porque amanhã é o dia da diva da semana, né? A cestinha que nos aguarda. Até amanhã. Até. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Jovem Pan.